Olá pessoal, quem fala aqui é Silvio Júnior, S2 Trader. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro de ofertas no gráfico, tá? O pessoal que acompanha as nossas operações todo dia no YouTube tem pedido um pouco mais de explicação sobre o livro de ofertas no gráfico, ok? E como eu utilizo, como eu coloco ele na plataforma Thread e como eu utilizo ele nas operações, ok? Então, vamos lá. Então eu estou aqui com um gráfico limpo, sem nenhum indicador, ok? Um gráfico de dólar e nós vamos agora colocar o livro de ofertas aqui no gráfico, ok? Eu uso a plataforma Thread Pro que possibilita a gente ter esse livro de ofertas aqui no gráfico, tá? Tudo que eu fizer aqui no Thread é muito possível fazer no Profit ou em qualquer outra plataforma de operações, ok? Então, no Thread, dentro do gráfico, você clica com o botão direito, vem aqui em dados de mercado, livro de ofertas, ok? Ele vem assim, é assim que ele vem normalmente, tá? Então, quando você habilita o livro de ofertas aqui, neste botão habilitar e dar ok, que é o que normalmente as pessoas fazem, esse livro de ofertas vai ficar aqui no gráfico. Vou botar para rodar, eu estou com o gráfico rodando aqui em replay de mercado para vocês verem como ele funciona. Vou botar para rodar. E a gente vai analisar como é que o livro se comporta aqui no gráfico, ok? Normalmente. Agora uns segundinhos para carregar. Vamos lá. Então, aqui, o mercado está indo para a abertura, ok? Eu vou acelerar um pouquinho para a gente não perder muito tempo. Aqui você vai vendo o mercado se comportando na abertura. Esse é o livro de ofertas, como ele vem normalmente. Aqui ele pega todas as ordens. Aqui ele está pegando todas as ordens que o pessoal vai colocando aqui no leilão. E aqui abriu. E aqui você vai vendo todas as ordens se comportando já dentro das operações do leilão, ok? Só que aqui, eu não tenho uma visão clara de como os players, de como os caras grandes estão se comportando, tá? Porque aqui tem todas as operações. Então, isso aqui não me diz nada. Para mim, não me diz absolutamente nada qual o ponto que eu preciso entender. Então, o que é que eu faço? Vou pausar. Eu clico dentro do livro de ofertas, ou abro ele, ok? E aí eu vou configurar ele ao meu modo, ok? Eu quero aqui quantidade mínima. Eu quero que só apareça para mim, só comece a aparecer para mim no livro de ofertas, no dólar, Acima de 550 contratos, tá? Então, eu só quero que apareça para mim o ponto que estiver acima de 550 contratos. Vou dar um ok para vocês verem como vai mudar. Viu como já mudou? Então, já mudou. Então, neste ponto, eu tenho acima de 550 contratos. Ok? Então, aqui já é um ponto importante. No gráfico, já para mim, já mostra aqui um ponto importante. Só que eu vou melhorar isso ainda. Vamos clicar aqui, dar dois cliques. E agora eu vou configurar para pontos mais importantes. Eu quero pontos que sejam mais importantes do que 550 contratos. O que é que eu faço? Eu venho aqui, configurar destaque de quantidade, tá? Dou mais. E aqui eu vou informar que eu quero acima de 700 contratos Que ele me informe Na cor Amarela. Ok? E aí eu posso colocar mais Mais Acima de 800 contratos Eu quero que ele me informe Na cor azul Eu coloco mais Acima de 1000 contratos Eu quero que ele me informe Na cor Lilás Então, eu tenho aqui 700 contratos Ele vai me informar amarelo De 700 a 800, tá? Se ele fizer 801 contratos em um ponto Ele vai ficar azul De 800 a 1000 De 1000 Para cima Ele vai ficar roxo Onde eu tenho aqui Na linha roxa A minha linha mais importante Ok? Dou um ok Dou um ok E eu vou colocar o mercado para rodar Certo? Vamos lá Vocês vão observar Vou dar uma acelerada Para vocês conseguirem ver o movimento Olha lá Olha lá Vou acelerar Observe Aqui Vou pausar Aqui, ó Aqui para mim Apareceu uma linha amarela Então, neste ponto Eu tenho Aqui em torno de 700 contratos Tá? De 700 a 800 contratos Então, eu sei que aqui Eu tenho um ponto Muito importante Tá? Se o mercado vier aqui Ele vai ter dificuldade de romper Ok? Então, eu tomo minhas decisões De entrada ou de saída dos trades Através Desta informação Que o livro de ofertas me dá no gráfico Então, vamos lá Vou deixar continuar aqui Para a gente Ver qual vai ser o resultado Disto aqui, ó Já apareceu uma defesa Eu chamo isso aqui de defesa Tá? Ou seja O mercado vem em tendência de baixa Ele chega aqui em um fundo Foi lá em cima Voltou de novo em um fundo Não fez um fundo novo Apareceu uma defesa Essa defesa Tende a empurrar o mercado para cima É uma defesa fraca ainda Tá? Mas é um ponto importante Ok? Aqui tem um ponto mais forte Mas aqui Já é um ponto importante Onde ele não quer Que o mercado venha para baixo Vamos ver O que acontece aqui Nesse Neste ponto Tá? E vai aparecendo mais defesas E quanto mais defesas Estiver aparecendo aqui Mais linhas Mais forte é o ponto E mais difícil é o rompimento E mais certo Eu entro na compra Se aparecer muita defesa Neste ponto aqui Entendeu? Aqui já apareceu Uma defesa lá em cima Dificultando o rompimento E assim o mercado Vai se comportando Tá? E eu vou tomando As minhas decisões De entrada ou de saída Do trade É... Com essa informação Do livro de ofertas Aqui eu consigo Identificar Onde os players Estão Se posicionando Onde eu tenho Mais números De contratos Em defesa Vou deixar o mercado Andar mais rápido Aqui Para a gente poder Fazer Uma análise Vamos lá Olha lá Aqui Aqui eu tenho a defesa Vamos ver como é que o mercado Vai se comportar Ele já veio Já bateu aqui E já está vindo Um pouquinho para baixo Tá? E aqui Ele tem Agora aparecendo Aqui ele tem De vir aqui embaixo Tá? É a maior probabilidade Aqui É que ele venha Aqui embaixo Tá? E assim É que a gente faz As nossas operações Ok? Porque para ele romper Aqui ele vai ter Que ter força Então ele vem Aqui embaixo Pega os stops Da galera E sobe E quando ele subir Ele sobe com força Para rompimento Mas aqui neste ponto Ele vai ter dificuldade De romper Como aqui embaixo Da mesma forma Ele vai ter dificuldade De romper Ok? Vamos lá Vou acelerar Para ver se a gente Ache um ponto mais forte Se acha uma linha roxa Em algum lugar aí Observe como o mercado Veio embaixo E agora ele já está Indo para cima Aqui ele vai continuar Encontrando dificuldade E aí Ele tende A voltar aqui embaixo E o mercado Vai se comportando Desta forma Onde tenha Os pontos mais fortes Agora ficou mais fraco Porque era azul E ficou amarelo Voltou a ficar forte E azul Tá? E uma linha roxa Ela é uma linha Absolutamente forte Quando você tem um ponto Onde tem duas Duas, três, quatro Linhas roxas Ali eu entro Com absoluta certeza De que o mercado Não vai romper de primeira Ok? Olha como acumula aqui Acumulou e rompeu Agora apareceu A defesa de novo Tá? Mas só que está mais fraco Agora ele pode romper Por quê? Porque o mercado Porque o mercado já fez O movimento de ir lá embaixo Pegar os stops E agora ele está subindo E quando ele sobe Ele sobe com força Para estopar Aqui nesse topo Ele vai ter dificuldade Vai bater aqui Vai bater Vai bater Só que é uma dificuldade Ainda fraca Aqui tem pouca defesa Tá? Ó Aqui ele vem Então qual a probabilidade Ele vir de novo Aqui embaixo Neste fundo Para depois Lá em cima Romper Tá? Esse é o comportamento Do preço Naturalmente o preço Se comporta desta forma Eu uso O livro de ofertas No gráfico Com esta configuração Para me dar Estes pontos De entrada e de saída Isso aqui funciona Demais gente Eu conheço Aliás Eu não conheço Ninguém que use Que use Esse livro de ofertas Desta forma E Ele Funciona Muito Tá? Então essa é a configuração Quanto a quantidade Que você quer Que apareça no gráfico Isso vai Isso é muito pessoal Tá? Depende de De quantos pontos Você quer pegar Do ponto que você quer Mais forte Menos forte Depende Aqui você pode botar Mil Pode botar Quinhentos Pode botar Quatrocentos Pode botar Seiscentos Você que tem que analisar Como você quer Se adaptar Ao mercado Do dia Tá? Mas a minha Configuração Padrão No dólar É essa No índice É diferente Tá? O índice Tem uma volatilidade Maior Tem um volume Maior Então Ele se comporta De forma diferente Mas No dólar Basicamente Eu uso isso No livro De ofertas Tá? Isso que a gente Faz aqui No trid Dá pra você fazer No profit Tranquilamente Ok? Em outras plataformas Também Tem esse comportamento De livro De ofertas Olha como apareceu A defesa Eu tô acelerando Eu tô acelerando aqui Pra vocês Irem verificando Como ele funciona Ok? Olha aqui Defesa Defesa roxa Ele vai bater E vai voltar Olha como ele bate E volta Tá vendo? Isso aqui é uma defesa forte Olha lá Olha lá Bateu e subiu Tá vendo? Isso aqui Ele vai ter muita dificuldade De romper Então aqui eu tenho O meu ponto de compra Quando ele vem aqui Bate nessa linha roxa Eu tenho o meu ponto de compra Ok? Então aqui pra cima Eu tenho minha compra No dólar 38 pontos E aqui Eu tenho minha venda No dólar Porque eu tenho um topo Então apareceu defesa No topo Eu vendo E aqui eu já tô pegando 17 pontos Ok? É basicamente isso galera É simples É simples E tranquilo De operar Vai ter hora que vai romper? Obviamente Tem hora que rompe Às vezes ele rompe de primeira Mas é muito difícil Ó Uma linha roxa Pra ele romper de primeira É muito difícil Galera Muito difícil mesmo Tá bom? Então é isso Se inscreve aí no canal Dá o like Ajuda o nosso canal aí A crescer Pra gente continuar ajudando Mais gente Tá? E Estamos ao vivo Todos os dias A partir das 9 horas No YouTube Aqui no canal Beleza? Agradeço aí a todos E até a próxima Um abraço G down E aí G up E aí G up O que é E aí E aí Obrigado.